TV Abrap, GGR Investimentos no 38º Congresso. A gente vai falar agora com o Cristiano Verardo. Ele é diretor de comunicação da Odebrecht Previdência. Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo. Bacana. O que você está achando do 38º Congresso? Alinhado com tudo que a Abrap tem nos proporcionado em termos de eventos e educação. Para mim, o Congresso é tão somente uma síntese do que a gente já vem recebendo de muito valor em todas as trilhas. No MBA, que a gente participa da Unabrap, nos eventos de comunicação que eu participo, relacionamento, educação, eu vejo uma consistência. O que a gente tem aqui, eu acho que pouca indústria tem. Uma qualidade excepcional dos palestrantes, dos debates, um nível de profundidade bastante adequado. Então, não me surpreende o Congresso, ainda que por dentro estou absolutamente satisfeito, mas o Congresso simplesmente diz o que a Abrap tem feito pelas suas associadas. Certo. E para você, Cristiano, qual é o tipo de instituição que vai liderar a oferta de previdência complementar no futuro? As que misturarem o racional da governança, da transparência, do trabalho sério com o coração das apaixonadas. Digo pelo caso da Odebrecht Previdência, há três, quatro anos atrás, lideradas pelo Sérgio Brinkmann, nosso diretor-presidente, nós trocamos a nossa missão de gerenciar um plano de previdência por uma razão de existir, que lá no Odebrecht Previdência é apoiar pessoas no planejamento e condução da vida delas, sonhando vê-las lá no pós-carreira, o que a gente sonha, ter uma dignidade de ser agente do seu próprio destino, poder comprar, tomar decisões e não depender de ninguém. Então, as que misturarem a razão da governança, da transparência, do trabalho sério com o coração, essas vão dominar o mundo da previdência complementar. Certo. E o que você está achando desse tema central do 38º Congresso, previdência complementar para todos? Acho que mexe comigo. Nós não vamos chegar em todos do Brasil, mas o meu mundo são as patrocinadoras da Odebrecht Previdência. Lá, minhas 240 patrocinadoras são o meu mundo, são o meu todo. Então, se falou em previdência complementar para todos aqui no Congresso, com certeza isso vai virar meta e vida para a Odebrecht Previdência no seu mundo, nos 50 mil integrantes das patrocinadoras da Odebrecht. Então, esse é o meu mundo para todos. Falou disso, falou comigo, é missão, aceita já. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Cristiano. 38º Congresso, previdência complementar para todos.